O que é isso? Aplausos 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 Vamos Lidão Com muita raça e com vontade Faz vibrar meu cora... Aplausos Isso aí pessoal, chegando para mais um jogo aqui, e hoje é a ponte 3x0, qual o seu placar? Hoje vai ser 4x1. Fala aí Rui. 2x0, 2x0, vou lá. Vai ser aquilo, vamos jogar novamente contra Gambá do interior, que é mais conhecido, que sempre dificulta para a gente e facilita para eles, o próprio Gambá. Demorou? Falou, grande abraço. Música E aí Katia, tudo nosso e nada a ver. A gente é louco, e o Palmeiras ganhou ainda, não dá para reclamar de Deus com o Palmeiras. Ah, o Bruno defendeu tudo, viu? Era do Palmeiras, não dá para reclamar de Deus. Era do Palmeiras, velho. Foi do Palmeiras ali, dois carados, dois carados, dois carados, dois carados. Mas você sabe por que foi Deus naquilo ali? O Bruno pegou aquelas duas bolas, aquela do Junior Urso, o Felipe Dryden, cuidar de Vicks. O cara perdeu um gol, ele fez dois gols, os nossos dois gols saiu de jogada morta, velho. O cara não é morta. Olha, o Felipe Paul, não dá para reclamar de Deus, o Felipe Paul tem uma coisa, mano, que ele tem uma sorte do caralho. Olha, o Felipe Paul, não dá para reclamar de Deus, mas não dá para reclamar de Deus. É da final, foi um de Deus mais louco. Eu não sei, mas como eu vi, a gente ficou louco, né? Ficou louco pra caralho. Chegamos, Rui, 5 horas da tarde, eu ganhei às 10, aí a gente perdeu meia hora no primeiro tempo. Foi, mano? A polícia não fez essa meia hora no primeiro tempo. Ebrou o pau. Ebrou o pau. Aí chegamos 5 horas, né? E até o Corredor Verde. A gente foi no Corredor Verde, é o Polícia do Rio. A gente foi no Corredor Verde, é o Corredor Verde, é o Corredor Verde. Palmeiras, 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 você campeão? E amo o campo do meu Palmeiras, minha fé é religião. E dale, 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 dale Palmeiras, eu sou da mochagueira. Já rapaziada, intervalo de jogo, 1 a 0 para a gente, então a gente já vai chegar, colar nos gambá, que é o principal de tudo. O jogo não está fácil, os contra-ataques dos caras, então vamos ver o que acontece. Falou, um grande abraço. Falou, um grande abraço. Falou, um grande abraço. Isso aí pessoal, mais uma vitória 2 a 0. O terror da gambá azada está chegando novamente. Vai saber né, se dá para a gente chegar. Valeu bro, se dá para a gente chegar nesse campeonato, porque os caras não ganham, está uma baba. Então a gente vai acabar indo para cima, diminuindo isso. Os lixos empataram ontem. O azar deles. E a gente ganhou hoje, que é o principal. Então o time jogou bem, não jogou mal. Todo mundo, todo mundo, todos meus amigos que vieram para o jogo, eles estavam confiantes da vitória. E o esquema vai ser esse meu. Aí domingo a gente já vai pegar, vai pegar o Grêmio, lá no sul. Vamos, vamos ganhar dos caras lá. Não vai ter jeito. A gente vai ter que ir nessa raça ir para cima e diminuir ainda mais. Falou? Tamo junto.